Se no inverno é assim, vocês imaginem com a chegada da primavera. Olha o tapete. Olha a placidez da água com aves, marrecos de Juan. E ali um casal de cisnes sendo alimentados por umas senhoras. Esse marreco aqui, que eu vou dar um zoom, é o marreco mandarim. Um casal de marreco mandarim, um marreco muito caro no Brasil. Certa vez, mandei comprar na fazenda Visconde, um casal. Mas infelizmente, não sei bem se foi na fazenda Visconde. Eu acho que não, foi em outra fazenda. Um criador autônomo. E veio sem asa cortada. E logo ao chegar em casa, tive o desprazer de vê-lo voar. Ali vou dar outro zoom nas aves sendo alimentadas pelos turistas ou pessoas daqui da Alemanha, não sei. Bem interessante. Vou continuar mais um pouco com a vista do Palácio Sanssouci. Aqui, estamos na cidade de Posdano. Um passeio que vale a pena ser feito. E se não, não formos visitar os museus, o palácio é totalmente, o passeio é totalmente gratuito. Só se paga a passagem integrada de trem e ônibus. Vou mais um pouco, vou até o outro lado, onde tem meus amigos corvos, que já fiz um vídeo conversando com eles. E lá adiante um moinho, novamente o palácio. E vou terminar esse vídeo com os gansos sendo alimentados. E com os corvos esperando uma boquinha também. Os corvos, como já estão, acho que estão acostumados a serem escorraçados, Ficam só esperando uma brechinha, uma brechinha para pegar a alimentação. Tudo isso, meus amigos, são todas essas coisas são reais. Não são coisas que o tempo levou.